Bem-vindos ao vídeo de hoje, onde vamos falar sobre a MC Mirella e seu faturamento milionário com uma plataforma de conteúdo adulto. A cantora e dançarina, que já acumula uma legião de fãs por todo o país, revelou recentemente quanto tem ganho por mês com seu perfil na plataforma, surpreendendo a todos com uma quantidade impressionante. Neste vídeo vamos explorar os detalhes dessa história, entender como MC Mirella está construindo sua marca e faturando alto com conteúdo adulto na internet. Fique conosco para descobrir mais sobre essa história e os bastidores desse mercado em ascensão. MC Mirella revelou seu faturamento milionário com plataforma de conteúdo adulto. Em entrevista ao podcast Creator nesta terça-feira, 14, a funkeira contornou que recebeu 2 milhões de reais na privacidade. Após várias perguntas, o assunto venda de conteúdo adulto surgiu, e durante uma entrevista, a privacy entregou um kit de criadora para Mirella com cropped camiseta, moletom e o tão cobiçado troféu de faturamento. No momento da entrega a funkeira se surpreendeu quando descobriu que ela faturou mais do que imaginava em menos de um ano com a plataforma. Na ocasião a estrela do funk, que nem imaginava já ter arrecadado tudo isso com o seu conteúdo, levou um susto ao contarem o valor. Eu ganhei uma plaquinha? De quanto? Um milhão? Perguntou. Então o apresentador do podcast respondeu, não. De 2 milhões. A cantora não conseguiu conter sua felicidade, ficando até sem palavras para expressar o que estava sentindo. Aliás, MC Mirella, que já passou mais de 6 meses no top 1 da plataforma de conteúdo ainda, ainda aproveitou o momento mandar um recado para os haters. Vocês que falamam mal de mim por eu vender conteúdo adulto, continuem falando, assim eu ganhei mais ainda por lá de fato, brincando. Espero que tenham gostado do nosso vídeo sobre a MC Mirella e seu faturamento milionário com plataforma de conteúdo adulto. Se você achou essa informação interessante, não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos para que eles também possam ficar por dentro dessa história. Além disso, se você quer acompanhar mais notícias e curiosidades sobre celebridades e o mundo do entretenimento, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!